E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi, do Android Pit Brasil, e finalmente a gente tem o lançamento do Galaxy S8. Bom, nós tivemos a chance de testar o dispositivo e você vai ver aqui o que a Samsung trouxe nas nossas primeiras impressões a respeito do novo carro-chefe da Samsung para 2017. O Galaxy S8 dá um passo à frente em relação ao design. A linha passa a ter uma tela curva de ambos os lados e agora tem os cantos do display arredondados, assim como o LG G6. A pegada do aparelho é incrível, assim como a sua aparência. Tanto o Galaxy S8 quanto a variante Plus apresentam uma escala de 18,5 por 9. A resolução de tela é de 2960 por 1440 pixels, que somada à diagonal de tela de 5,8 polegadas, oferece uma densidade de pixel de 570 ppi. A Samsung deu um nome pomposo para a tela do S8, Infinity Display ou tela infinita. A câmera principal não mudou muito em relação ao Galaxy S7. Assim, o sensor traseiro vem com os mesmos 12 megapixels e possui um estabilizador de imagem ótico e abertura de foco de 1,7. No entanto, o software da câmera mudou no Galaxy S8. De acordo com a Samsung, agora captura três fotos de uma só vez, combinando-as em uma única imagem para evitar imagens tremidas. Achei digno. Já a câmera frontal tem 8 megapixels e também oferece uma abertura de foco de 1,7. Em relação aos componentes internos, temos boas melhorias. O novo processador é o Exynos 8895, de 10 nanômetros, e oferece uma performance 10% superior em comparação à do Galaxy S7. A memória RAM também foi mantida em relação ao antecessor e temos os mesmos 4 GB. Em relação ao armazenamento interno, a variante que testamos vinha com 64 GB e suporte para cartão microSD. Algo a se notar é que o Galaxy S8 agora suporta Bluetooth 5.0 e, em relação ao software, o aparelho sai de fábrica com o Android 7.0 no lugar. Uma característica nova da linha é o assistente digital Bixby. O que o torna único em relação aos assistentes presentes no mercado é que o Bixby foi desenvolvido em cima do funcionamento do smartphone. Isso significa que qualquer ação que fazíamos através do toque, podemos fazer agora usando apenas a voz. Contudo, até o momento, os idiomas que o Bixby oferece e suporte são apenas inglês e coreano. Assim, usando a câmera do Galaxy S8, por exemplo, o Bixby pode escanear uma garrafa de vinho ou uma caixa de chocolates e oferecer informações sobre ambos os produtos de forma simples e rápida. Ou você também pode personalizar o papel de parede do aparelho, ou controlar outros gadgets inteligentes, como lâmpadas, por exemplo. É claro que também é possível fazer solicitações simples, como a previsão do tempo. Junto com o Galaxy S8, a Samsung apresentou também a nova câmera Gear 360, o novo Gear VR e um acessório super legal chamado DeX. O DeX é uma doca que converte o Galaxy S8 em um computador de mesa e é compatível com o teclado e mouse. O dispositivo consegue manter as funções do smartphone, tais como chamadas e envios de mensagem, e você ainda pode ter o Android somado, claro, a TouchWiz como PC. O Galaxy S8 será lançado nas cores preto-orquídea, preto-meia-noite e prata-ártico. O Samsung Galaxy S8 estará disponível em algumas regiões a partir do dia 28 de abril. Bom, pessoal, como vocês viram, a Samsung investiu bastante em design e também na qualidade da tela do dispositivo. O Galaxy S8 não traz apenas novidades em relação aos componentes internos, mas também tem o novo assistente de voz Bixby, que a Samsung vai investir, então, em 2017. Bom, o que eu quero saber, na realidade, agora é a opinião de vocês sobre esse aparelho. Será que a Samsung vai conseguir deixar de lado o fiasco do Galaxy Note 7? Até a próxima!